A retomada das aulas presenciais e a volta do convívio com amigos e familiares pode representar um fator de estresse para crianças e adolescentes. Quase dois anos estudando em casa por conta da pandemia. Para a Rafaela, aquele era um ambiente seguro. Tudo mudou na hora de voltar à escola. A maioria dos amiguinhos queriam voltar, mas ela não queria não. Ela, no princípio, chorou. Como ela já está com sete anos, ela ficava com medo de ir para a escola, porque ela dizia que ia sentir muita saudade. Ela tinha medo da prova, porque ela não tinha feito prova na escola ainda. A prova dela foi online. Os sintomas de ansiedade não afetavam só a Rafaela. A psicóloga chamou ela, conversou com ela. Depois me chamou também, chamou eu e meu marido. A gente conversou com ela e falou que isso era normal. Que até as crianças maiores também estavam com esse medo. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP já detectava no segundo semestre do ano passado que, entre mais de 7 mil crianças pesquisadas, 25% apresentavam sintomas como ansiedade e sinais de depressão decorrentes do isolamento na pandemia. Com a volta às aulas presenciais, a pressão por resultados na aprendizagem e o retorno do convívio com amigos e parentes, parte dos estudantes mantém o estresse psicológico. E há sinais que podem ajudar pais e educadores a identificar que algo não vai bem. Maior isolamento, maior irritabilidade, sem vontade de fazer atividades usuais, alterações do padrão de sono, do padrão alimentar. Se, para os adultos, voltar a socializar presencialmente não tem sido fácil, para as crianças e adolescentes é tão ou mais complicado. Por isso, os especialistas alertam. Saúde mental também é assunto de criança. A solução que a Renata encontrou foi acompanhar a Rafaela na escola por alguns dias. E funcionou. Tem dia que briga aqui porque não quer chegar atrasada. Está atrasada, fica desesperada, que quer chegar cedo. Sinais de estresse, ansiedade e depressão persistente pedem uma avaliação especializada. Casos pontuais podem ser resolvidos em casa ou na escola. É muito importante que a escola e as famílias tenham um espaço de escuta, um espaço seguro em que as crianças e os adolescentes possam falar realmente o que estão sentindo, o que estão pensando. E muitas dessas dificuldades podem ser resolvidas nesse momento, na conversa, pensando junto em estratégias para lidar com aquelas dificuldades. Então, as demandas, as exigências desse momento precisam ser bastante cuidadosas.